Oi! Tudo bem com vocês? Trabalharam muito essa semana? Animados para o final de semana? Eu espero que sim, porque hoje é quinta-feira e o final de semana tá chegando! Semana passada eu tava com um dinheirinho sobrando e aí eu pensei, poxa, estou com um dinheirinho sobrando. E depois eu pensei, poxa, preciso comprar roupas, porque eu não tenho roupas pra esse calor e piorou pra trabalhar nesse calor. E aí o que eu fiz? Peguei o meu dinheirinho, peguei duas amigas, a Luana e a Georgia, um beijo pras duas. E aí a gente foi lá na Ross. E eu acho que a maioria das meninas que já são au pair sabem que a Ross é uma das lojas mais baratas que tem. Pra quem não sabe e que tá vindo, vão na Ross. A Ross funciona como se fosse uma ponta de estoque, sabe? De várias marcas famosas. E aí, tipo, vende roupa que sobrou, sabe? Ou de edições passadas. Enfim. E aí eu fui lá e aí eu já queria, eu sabia o que eu queria, que eu queria comprar camiseta, porque eu tava irritada que eu não tinha camiseta pra trabalhar. Sabe, camiseta normal, assim, eu só tinha tipo, blusinha, aí não sei o que, sabe? Não. Trabalho que nem mendiga. Paciência. E aí eu fui comprar camisetas e eu fui direto na seção masculina, porque eu acho que camiseta masculina é muito mais bonita e aqui me serve muito melhor as roupas masculinas. E me julguem, mas eu fui na seção masculina. E se você também vai na seção masculina, me conta aqui embaixo, pra eu saber que eu não sou a única que faz isso. E aí eu comprei várias camisetas e comprei também uns shorts, mas eu comprei feminino. Então, os shorts que eu comprei foi esse aqui. Me julga, eu tenho bunda grande, eu tô gorda e é isso aí mesmo, e os shorts é grande, foda-se. Mas enfim, eu comprei esse shorts. Basiquinho, mas bem bonitinho. E ele é da Levis, Levi's, como dizem aqui. Esse aqui foi tamanho 16, mas ainda ficou um pouco largo na cintura, só que na coxa ficou bom. Então vou ter que usar com cinto. E olha, gente, que chocante. Olha quanto custou isso aqui. 10 dólares! Chora, Brasil! E de camiseta, todas as que eu comprei, regata e camiseta normal, foram 6 dólares. Só teve uma camiseta que foi um pouquinho mais cara, que foi 8 dólares. E é essa aqui. Que eu amei a estampa dela. Eu sou apaixonada nessa estampa. E tinha uma outra que eu gostei mais, mas ela ficou muito larga, muito aberta. E aí eu tive que pegar essa, porque ela era menor. Essa era tamanho grande. E aí eu comprei essa. E ela é aquelas regatas que tem um aqui mais larguinho, sabe? Então ela fica bem confortável, assim, não fica aparecendo nada. Comprei também essa aqui, que eu achei a estampa muito legal. A minha ideia pra algumas camisetas é cortar e fazer uma regata cavada, porque eu amo usar regata cavada. E eu acho que nesse calor vai funcionar bem. Aí eu só uso com um top por baixo, então quando for na piscina, com as crianças e tal. E é isso aí, uma camiseta cinza, só com a estampa aqui na frente normal. Gente, eu falo que eu sou a rainha da roupa preta e branca. E cinza também. Porque eu amo coisa colorida, eu amo. Só que eu não consigo usar roupa colorida. É sério. A maioria das minhas roupas são pretas, ou brancas, ou cinza. Ou eu tô sempre usando alguma coisa preta. Não sei porquê. Eu entro numa loja e vejo um negócio preto e falo, nossa, que lindo! Eu entro numa loja e vejo um negócio branco e eu falo, meu Deus, que maravilhoso! Eu entro numa loja e vejo um negócio cinza e falo, nossa senhora, mas eu tenho que comprar isso aqui. Confesso. Comprei também outra regata cinza. Tô falando pra vocês? Mas essa aqui é uma regatinha sem nada, assim. Só com um detalhezinho no bolso. E ela também foi 6 dólares. E ela fica bem larguinha. A maioria das roupas fica mais soltinha em cima, sabe? Fica bem boa. Tem esta camiseta, que eu amei a estampa dela. E o mais legal é que, além do tecido ser super gostoso, ele tem essa costura de lã, sabe? Então eu não vou precisar fazer nada, meu. Ficou super linda. Daí que eu ando apaixonada por coisas verde-água. E como Jesus é muito maravilhoso, ele colocou uma regata verde-água no meu caminho. Não parece muito no vídeo que é verde-água, parece mais azul, mas ela é verde-água. E aí tem esse diamante aqui na frente. E é uma regatinha normal também. Mas, gente, eu amo essa cor. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu acho que eu ia ficar doente se eu não tivesse uma roupa nessa cor. Aí pra ninguém não falar que eu não uso nada colorido, né? Eu comprei três coloridas. Que foi essa verde-água, essa rosa, escrito Folas, Que é muito legal, porque ela é tipo dessas de jogador de futebol americano, né? E eu achei muito legal. E o tecido dela também é super bom. E pra finalizar, eu peguei essa camiseta como uma zoeira. Mas depois eu provei, eu gostei muito dela. E aí eu mostrei pra Luana. E eu falei, ah, eu peguei de zoeira. E aí ela falou, Nossa, mas eu achei muito legal. Eu acho que você tem que levar. E aí eu peguei a camiseta e comprei. Que é essa aqui. Ela é azul. Ela tem essa estampa aqui, ó, de mulherzinhas dançando hula. Hula, hula? Não sei como é que fala. Mas flores e água e surfistas. Bem, bem uma pegada havaiana, sabe? E aí eu achei super legal. E aí eu falei, ah, eu vou comprar. E aí eu vou usar ela com a manguinha enroladinha assim, sabe? Fica mais legal. Não fica tão masculino assim. Mas eu achei super legal isso aqui, cara. E ela ainda tem um bolsinho. Adoro. Bom, e é isso. Pra quem tá vindo, vá comprar roupas na Ross. É uma das minhas lojas favoritas. Porque você acha bastante coisa legal. Por um preço bem injusto. E tem uma variedade enorme de coisas. Só que você tem que ir com o tempo. Porque tem tanta coisa. Mas tanta coisa. Que se você não for com o tempo, você vai ficar louca. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Me deem vários joinhas. Comentem. Comentem. Porque eu tô sentindo muita falta de muita gente comentando por aqui. Compartilhem com os amigos de vocês. E aproveitem o final de semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.